Deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Se eu digo só o que é errado, o que eu sou? Eu sou moralista. Se eu estou ensinando só o que é certo, eu sou legalista. Mas quando eu ensino o que é melhor, isso é o evangelho. São boas novas. Então eu trabalho com fundamentos. Existem outras pessoas também fazendo esse trabalho, acredito eu, e os que têm me chamado a entender essa visão. Então a gente vai ali para ensinar os fundamentos do sexo. Eu não vou lá para ficar falando de anal, de oral, etc. Eu trabalho com teologia da sexualidade, antropologia da sexualidade, sociologia, escatologia. É um trabalho... Por isso são horas e horas e horas. Eu tenho até dificuldade de palestrar, eu tenho dificuldade de, às vezes, até me formatar para uma síntese, porque nós trabalhamos com todos esses desdobramentos. É multidisciplinar. Todas essas... Meu Deus do céu, é uma teologia bíblica, assim, de uma visão bíblica que é positiva, sabe? Porque não adianta você dizer, ah, isso, aquilo, o pode e não pode. É uma coisa que você já deve ter percebido, que a gente discute. Ah, o viés do pode e não pode. Sim, sim. Eu já vi até algumas respostas sobre essa questão, que a gente tem que parar de fazer perguntas sobre o pode ou não pode. É. Por que a pessoa pergunta do pode e não pode? Porque ela não entendeu o que é pecado, ela não entendeu o que o sexo que significa. Olha, você pode dizer, adultério é pecado, ok, você entendeu. Você pode dizer, ah, a masturbação é pecado, entendi, a fornicação. Mas diga para mim, olha, diga para mim, o que é o leito conjugal sem mácula? O que é o sexo bíblico? É que nós temos que voltar a sexualidade edênica. Isso. O que é o sexo? Defina para mim quais são os constitutivos do leito. O que define? Está vendo que a gente não tem a visão bíblica? Porque a visão bíblica é positiva. A do mundo é permissiva, perversiva. A da religiosidade é repressiva. A visão bíblica é positiva. Por isso eu estou recorrentemente dizendo, sem boas novas não existem boas obras. Nós temos que reimaginar. Nós temos que trabalhar com transfundação. As pessoas têm que entender os fundamentos. Não adianta nós focarmos demais nos comos se nós não conhecemos os porquês e os significados. Por que Deus criou o sexo? Então é aí que eu trabalho. Por exemplo, gente, pode me chamar, me dá tempo. Nós trabalhamos com, por exemplo, uma matéria que eu desenvolvo. A teologia do clitóris. Clitorize-se. Então isso seria uma reeducação sexual? É uma educação sexual bíblica que é uma educação sexual que o objetivo dela é o quê? Ela promove a redenção sexual. Eu trabalho com a perspectiva de redenção sexual a partir de uma educação sexual bíblica, de uma pedagogia bíblica. Eu falo sobre reeducação porque quem chegou aos 30 ou passou dos 30, igual eu, geralmente foi educado de uma forma na questão da sexualidade. Então vem a senhora agora com esse pensamento da sexualidade edênica, clitorize-se. Então todas essas ideias que eu acompanhando para mim é nova. Então isso parte de um princípio de reeducar. Ou seja, aquilo que eu aprendi, muitas coisas não valem nada mediante as suas teorias que é dentro de uma teologia bíblica.